Surabaya, Johnny, não me trate assim Surabaya, Johnny, meu amor não tem fim Surabaya, Johnny, sou teu infeliz Surabaya, Johnny, que não chora por mim Oi gente, aqui quem fala é a Cida Moreira E eu vou estrear um novo trabalho chamado Cabaré Digno Junto com os artistas do grupo Cancioneiro Queer No teatro do antigo cinema Delfim, em Berlim No domingo, dia 30 de setembro de 2018 Sabemos que a situação econômica em que se encontra no Brasil Está muito difícil E que os programas e projetos de apoio e patrocínio às artes Foram cortados quase que na sua totalidade Já conseguimos uma parte da verba necessária para a viagem Para Berlim, pelo governo de Minas Gerais Mas ainda precisamos de sua ajuda Para viabilizar esta proposta por inteiro Caso você possa nos ajudar Fazendo uma contribuição ou mesmo Divulgando o nosso financiamento coletivo Ficaremos imensamente gratos I'm waiting for the man they love 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 I'm waiting for the man they love